Oi pessoal, como eu falei aí das miniaturas, minhas joinhas, então eu coloquei em fotos, vou colocar em vídeo também, ó, essas são pequenas, elas tem aproximadamente 15 centímetros, como eu falei, eu tenho a Gontijo Ki, E7, Itapé Mirim, e tem o Águia Branca. Aí eu fiz um sacrifício de ir lá no carro pegar, porque eu sei que vocês gostam, eu também gosto, falei não, vou dividir com a galera, ó, esse aqui, ó, é um Itapé Mirim antigo, só que esse aqui é de papel, ele é grande, é de papel. Esse aqui, ó, é Itapé Mirim, é Caissara, também é de papel, G7. Agora, voltando aqui nos pequenininhos, esses são de pau, que a gente faz e monta com um papel que vem, um papel meio brilhoso, ele não é um papel ruim não, é um papel bom. Aqui, ó, eu montei o ar-condicionado bonitinho, ó, pra ver como ficou, ó, na hora de montar aí, ó, é quase que uma terapia, é uma coisa muito legal, só que depois eu procurei da... Procurei da... Da São Geraldo e não achei, de outras empresas aí, não achei mais no mesmo site. Então, portanto, aí eu já achei daquela grande, de vinil, de 70 a 120 reais, mas não tinha um modelo bonito assim, igual eu queria, beleza? O meu xodózinho é essa aqui da Gontige, ó. Quando chegava criança na minha casa lá, eu pegava ela e tirava de cima da mesa o computador. Beleza, gente? Um abraço aí, ó, minha joinha aí, ó. Ok.